O Maio Palmeirense falou, todo mundo tenta, só o Maio que é penta. Bota aí o atleta para... Caralho, verdade, velho. O Maio que é penta, campeão brasileiro, mané. Caralho, velho. O Gabriel perguntou, o Croizão, o que acha da saída de Renato Augusto? Acho que ele ainda seria importante para o remontado do time. Cara, eu acho que chegou a hora do Renato, sim, tá? Acho que se for oferecido para ele contrato de produtividade ou baixa salarial e ele negou, aí ele tem que seguir o caminho dele. Eu tenho certeza que se um time pegar ele e dar o tempo para ele jogar ou colocá-lo em jogos importantes, ele vai render. Agora, o Corinthians precisa de mais do que isso, né? O Renato é um jogador caro para se manter, não um jogador barato. É, caro mesmo. E tem mais. Joga pouco, né? É, se ele não aceitou baixa salarial aqui, né? Vamos supor, o Corinthians ofereceu R$400, R$500 mil, ele não aceitou. E aceitar isso em outro clube? O que eu fiquei sabendo, Croiz, disso é que na última renovação ele já diminuiu. Sim, mas de acordo com o que ele joga. Então, aí nessa parece que ele não tinha aceitado diminuir mais, entendeu? Mas aí é foda, porque o Renato quando está bem, monstro. Ninguém discorda disso. Agora, o problema é quando ele está bem, né? É. A maioria do ano é ele machucado, cara, infelizmente. Isso é real. Aí, se você quer uma reformulação no clube, não tem como. O foda é você mandar o Renato embora e manter a azeitona. Aí é sacanagem, né? Não, realmente. Não, quem que é a azeitona? É a juventude que quer ganhar a azeitona. Cara, falaram aqui no chat, não sei a veracidade disso. Sério? Porque agora vai começar o mercado da bola, hein? Que legal, hein? Vai começar. E outra coisa. Algum time está subindo da B aqui no Brasil, eu acho. O André Hernanão falou que a partir de semana que vem ele vai fazer quase live diárias de mercado da bola. Legal, legal. Foi fantástico, fantástico. E o... Então, falaram aqui no chat, não sei a veracidade, que o Atlético Goianiense está vindo atrás do Gil. É isso, o Atlético Goianiense. Eu falei, alguém está subindo da B aqui no Gil. Ou seja, artilheiro cadastro. Eu acho que fosse juventude, mas não. Se isso acontecer, eu sempre farei reverência ao Atlético Goianiense. Cuidado. Em todos os jogadores. Vem desagão, vem desagão. Caralho, o que o Gil vai fazer gol de cabeça no Corinthians? Não, que faça. Que faça. Se ele estiver com a camisa vermelha e preta, aí é fabelho. Vermelho e preta. Ótimo. Cara, o Gil é caro, velho. É verdade. Quanto que é? 800, 600? Por aí, para um zagueiro ruim. Para um zagueiro que vai dar o Atlético no mesmo jogo. Não, não é um zagueiro. É o zagueiro. Sim, é o zagueiro. É o zagueiro mesmo. Não, é o zagueiro. Alô, Big Phil. Ele é do Cruzeiro. O senhor está... Cruzeirense. Não, não, não. Mas nada que não possa... Não, não pode. Ele é profissional. Não tem nada. Então, vai ficar no Corinthians. É o time do peito dele. Só os caras grandão. Hulk, Paulinho e Gil. Hulk não vai ficar, né? Gil ajudando ali na área. Tchuk. Tchuk o quê, cara? Tchuk, tchuk o quê, cara? Isso é a cabecinha dele, ó. O Elvis mandou dois e disse... Cronge, você acha que o seu técnico continua agora? Mano? Mano. Mano Menezes vai continuar. Ele já está participando da... Não faz sentido que ele vai... Ó, isso nunca coube tão bem quanto cabe agora. Foi o que alguns disseram. O que é isso? Perdeu a linha. Mas é a verdade. Cara, não tem mais ninguém para contratar. O Corinthians não tem olhares lúcidos para contratar qualquer técnico da América do Sul ou até da Europa. Porque, assim, não tem nenhum português dando mole a algum paó aqui aí mais. Acabou, né? Peraí, parou. Opa, tem break news. Break news, break news. Break news. Palmeiras acabou de publicar. Peraí, peraí, tem que fechar isso aí. Não, dá um pausa. Não, dá um pausa. Não brinque, não brinque, não brinque. Calma. Vamos lá. Estamos brincando. Atenção. Break news. Em reunião com a presidente Leila Pereira nessa sexta, dia 8, na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliam os objetivos alcançados pelo clube em 2023 com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvida a meses pela comissão técnica em conjunto com o departamento. Aqui, ó. Puta que... Botando a câmera do Crot aí. Eu fico. Pô, tu mete uma dessa aí, achando que é um bagulho legal, cara? Compromisso com a informação. Tá feliz, cara? Com essa merda. Vai se fuder de novo, cara. Eu sei, pô. Vai, ué. Fica português pro caralho. Vai embora, Abel. Não, e a foto, cara? O bem venceu, hein? Ah, não, velho. Ou seja, vocês que criticaram a tia Leila, ela trouxe o título, manteve o Abel e contratou o avião ainda, irmão. É isso, pô. Ah, clima fúnebre na live agora, cara. Ó, morreu um pedaço da esperança. Sepo Crau. Sepo Crau. Morreu um pedaço da esperança brasileira. E vocês estão na live aí rindo? Se você não é palmeirense, filho, eu não sei do que você tá rindo, não. É, exatamente. Deixa o seu like aí, ô desgraça. Ah, agora já era, né? Agora escabou. Pelo menos deixa o like, né? E se inscreve aí, pessoal. Vambora. Ah, e é o clima que ficou agora. É o clima mesmo. É, é o clima mesmo. É, é o clima mesmo. Continua aí, Cuiabá. Caralho, Cuiabá. Por que você tá rindo aí, Moisés? Ninguém tá rindo não, pô. Devinho, ele é o pai do Flamengo. O pai do Flamengo também. E cadê o... Será que Devinho vai pro Grêmio? Pra onde ele vai? Eu vi um papo de Grêmio. O que foi? Calma aí. O, o, vai, vai, Cuiabá. O Ivens Cardoso, mandador de Aedes de Santos, vai conhecer o calor de Manaus na Série B. Vai. É o Sassá Loteli. Verdade. Sassá Loteli? O Vitor manda dois aqui avisando do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar? Que o Abel ia ficar. Quem vai ficar? Quer trocar pelo Gil? Não, eu troco... Tem jogador que eu posso trocar pelo Gil. Qual? Jamerson. Troco. Não, eu prefiro o Gil. O Gil é Cruzeiro. Eu vou me fuder. Você vai preferir sempre o seu, cara. Deixa eu ver. Tem algum doido aí não pra participar dessa troca?